Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou o Robson, o seu amigo do outro mundo. E hoje vamos lembrar o lançamento de Cyberpunk 2077, um dos mais conturbados da história recente dos games. E como a CD Projekt Red está tentando se redimir com a primeira expansão do jogo, Phantom Liberty. Em dezembro de 2020 o mundo dos jogos foi abalado quando Cyberpunk 2077 chegou às prateleiras, mas não da maneira que todos esperavam. Quando o Cyberpunk foi lançado, era impossível ignorar os problemas. O jogo estava repleto de bugs, uma performance totalmente inaceitável e decepcionante. A desenvolvedora CD Projekt Red logo teve que pedir uma série de desculpas públicas pelos problemas que os jogadores enfrentavam. A situação piorou quando a Sony se viu obrigada a retirar o jogo da Playstation Store por sua péssima qualidade. Isso foi um golpe devastador para a reputação do jogo e um dos maiores fiascos na história recente dos games. Para aqueles que compraram o jogo e se sentiram desapontados, a desenvolvedora lançou um programa de reembolso para tentar remediar a situação. Foi uma medida necessária, mas um claro sinal de que as coisas não estavam indo nada bem. Além do mais, eles seguiam com muito trabalho pelos bastidores, tentando consertar a situação. E após uma longa série de patches para corrigir os problemas e bugs que assolavam o jogo, aos poucos, Cyberpunk começou a se transformar em algo mais aceitável e próximo do que originalmente havia sido prometido. Agora, finalmente, com um jogo funcional, a CD Projekt Red está pronta para dar um passo à frente com o lançamento da primeira extensão de Cyberpunk 2077, a chamada Phantom Liberty. A expansão promete levar os jogadores a novos lugares e trazer uma experiência que faça jus ao que o jogo sempre prometeu ser. Phantom Liberty promete não trazer apenas adições, mas também mudanças significativas ao jogo, funcionando como um grande patch final. Phantom Liberty seguirá uma estrutura semelhante ao aclamado DLC Blood & Wine, de The Witcher 3, da mesma empresa. Ou seja, os jogadores terão a liberdade de mergulhar na expansão a qualquer momento, sem a necessidade de concluir a história principal. Esta expansão apresenta um enredo inédito em Night City, com V se envolvendo em uma guerra política liderada por uma organização que deseja reconstruir os Estados Unidos. Liderada por Solomon Reed, interpretado por Idris Elba, e Johnny Silverhand, interpretado por Ken Reeves, continuam em seu papel, advertindo o protagonista sobre as consequências de suas ações. Uma das maiores surpresas de Phantom Liberty é a introdução de um distrito completamente novo em Night City, Dogtown. Apesar de seu tamanho não ser gigantesco, ele parece ser muito denso e cheio de novidades. Ruas, NPCs, veículos e lojas foram redesenhados e o mundo aberto foi aprimorado, refletindo os feedbacks dos jogadores desde o lançamento. Além das alterações visuais, a expansão traz mudanças diretas no gameplay. As armas de fogo, combate corpo a corpo e hackeamento continuam, mas novos sistemas foram implementados e outras mecânicas foram ajustadas. Por exemplo, o sistema de armadura foi reformulado, permitindo que os jogadores personalizem o visual de IV, enquanto mantém estatísticas do seu personagem. O menu do jogo também passou por mudanças, oferecendo opções mais claras para o inventário de armas e um sistema simplificado para implantes cibernéticos. Além disso, foram adicionados carros com armas acopladas, recursos expandidos de hackeamento e até mesmo uma árvore de habilidades exclusiva. A inteligência artificial dos inimigos também foi retrabalhada para uma experiência mais desafiadora, principalmente a da polícia, tão criticada no primeiro jogo. Outra mudança empolgante em Phantom Liberty é a sensação de que o sistema de escolha de diálogos foi aprimorado para se alinhar ainda mais com o RPG de mesa. Agora, as decisões tomadas pelos jogadores podem gerar consequências imediatas, mas também consequências significativas ao longo da narrativa. Apesar de escolhas mais complexas, é importante destacar que não há decisões certas ou erradas. E os diretores enfatizam a ideia de que Phantom Liberty visa proporcionar uma experiência única para cada jogador. A história é repleta de consequências empolgantes e apresenta múltiplos finais. Muitos jogadores criticaram Cyberpunk 2077 por não cumprir todas as promessas relacionadas aos elementos densos do RPG do mundo aberto. No entanto, Phantom Liberty busca justamente aprimorar esses aspectos, reajustando detalhes que antes deixavam a desejar. Os diretores afirmam que praticamente tudo na expansão foi refeito, incluindo elementos que já existiam no jogo base. A cena de introdução de Solomon Reed interpretado por Idris Elba é cativante e promete adicionar uma dimissão entregante à história da expansão. A dúvida sobre se podemos ou não confiar nele cria uma camada de curiosidade que nos mantém ansiosos para descobrir cada vez mais. Phantom Liberty parece ter um potencial incrível para revitalizar Night City e finalmente superar as críticas iniciais que marcaram o lançamento de Cyberpunk 2077. À medida que aguardamos seu lançamento, a comunidade de jogadores está repleta de expectativas e esperanças. Vamos esperar que dessa vez vamos receber o jogo que nos foi prometido. Então por hoje é isso pessoal. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar like e assinar o canal. Nós agradecemos muito e faz toda a diferença para nós. Por hoje é só e nos vemos na próxima semana. Até mais! Oi galera! A nossa campanha Who You Asked Me? teve uma resposta incrível e nós queríamos agradecer demais a ajuda de todos vocês. Mas mais do que agradecer temos uma grande notícia. Estamos estendendo a campanha até o fim do mês. Nós decidimos soltear mais uma pessoa para aparecer no nosso programa. E você lembra como funciona? O Dan está aqui para explicar a nossa campanha Who You Asked Me? Mas você deve estar se perguntando o que é que eu ganho com isso. Eu vou dizer bem simples que você ganha conteúdo de qualidade. Mas na verdade vai ter uma coisa a mais. Nós queremos você para fazer vozes adicionais para a segunda temporada de passagem de Ladon que a gente está editando agora mesmo. Como é que vai funcionar isso? A gente vai fazer uma chamada com vocês, eu e o Jô, para que a gente possa entender qual é a tua voz, o melhor perfil e saber qual personagem que a gente pode fazer para ela se encaixar. Claro que a gente aproveita essa call aqui para bater um papo, trocar fofoca em dia e contar talvez alguns segredinhos dessa segunda temporada que está vindo aí. Mas eu sei que você deve estar perguntando, tá, mas e aí, como é que eu faço para participar disso aí? Primeiro você precisa já estar inscrito no nosso canal. Se ainda não fez isso, inscreva-se agora. Em seguida, convide três novas pessoas para seguir o nosso canal. Chame seus amigos, familiares, colegas de trabalho, todo mundo é bem-vindo. E finalmente, comente em qualquer vídeo do nosso canal com a seguinte mensagem. E coloque o nome das três pessoas que você convidou. Você pode convidar quantas pessoas você quiser. E a cada três pessoas que você convidar, você está participando mais uma vez. quer dizer que quanto mais pessoas você convidar, mais chances você tem de ser premiado e ser sorteado. O sorteio já está valendo agora e a gente vai divulgar o resultado na data que está aparecendo aqui na tela ou ali embaixo na descrição. Então, o que você está esperando? Bora ajudar o Noite Jogo a chegar nos 10 mil inscritos. Se inscreve aí. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí